Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e tudo. A Laurinda aqui me contou. Eu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Mas ela já saiu de novo. Eu não saio daqui no jejum, na oração. A gente vai ficar aqui. Ah, pega uma água pra mim. Me gira, nervosa. Pega. Viu? Não, eu tô chegando em casa agora. O menino tá trazendo a caixa aqui pra mim. As coisas que eu comprei. Comprei uns louças, pratos lá em Marisete. Tá, tchau. Deixa de voo aí. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Põe a minha caixa ali, por favor. Chegou ela. Põe aí dentro em cima. E... Tchau, obrigado. Obrigado, viu? Com nada. Obrigado. Tem açúcar aí, Matar? Oi? Tem açúcar aí? Açúcar? Aham. Eu tenho precisado de um açúcar. Dá o copo aí, moleque. Tem açúcar. Deixa eu pegar o copo. Pega um pouquinho. Eu pego um pouquinho de açúcar aqui, que eu... Eu tô sem açúcar. Toma aqui, ó. Abri aqui agora, ó. Aqui dá pra não, tu não dá? Dá. Abri aqui agora, meu. Oi? Eu tô de saída. Tô sem açúcar. Depois a gente conversa com o motor de saída. Tá saindo? Tô saindo. De novo. De novo. De novo. De novo, moleque. Meu Deus, eu tô gravando na rua. É, do homem que morreu, né? Do teu marido. Isso, do... Tô recebendo negócio da herança, essas coisas. Hum, pegando atestado de óbito. É, ó, minha. Tudo mais, é. É. Embora? Eu também tenho um café, tá no fogo. Aí depois tu vem cá, viu? Viu, eu venho. Viu, Marcelo, a gente vê. Quando chegar, a gente vê. Tô te falando, mulher. Não tô te falando. Ela vai sair de novo. De novo. Vai levar mais o quê? Quem sabe? Eu não saio daqui dessa porta até ela chegar, viu? Pois é. Agora viu que ela vai trazer dessa vista. Que sacola de feira. Que açúcar que eu quero. Tu viu que caixa, a caixa tá cheia de bolsa. Que coisa, né? Agora eu quero saber de onde que tá isso aí, nesse dinheiro. Esse dinheiro. Marido, marido, marido. Ela manda um prego no mamão que todo mundo sabia. Isso morreu. Agora é herança. Que herança, que ela tem mais. Que herança. Que ela vai ficar querendo. O papo é a verança. Passa, passa pra dentro. Vambora, vambora. Tô chegando em casa agora. Vim trazer as coisas. Fui buscar outras coisas ali. A feira, os meninos vêm trazer aqui em casa aqui. Eu pago os meninos pra trazer aqui em casa aqui. Ah, o material de construção vai chegar aqui dia. Viu? Tá, tchau. Põe aí, por favor. Pode pôr ali, currícula. Põe tudo ali, por favor, viu? Põe ali, por favor. Boa tarde. Põe ali, por favor. Obrigado, viu? Nada. Pra coisa só ligar, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tu tá onde? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó, não tem como eu ir hoje não, não. Que tua mulher tá aí. Trouxe os meninos, trouxe as coisas, as cartas, tá tudo aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu tenho como te mandar uma foto. Uma foto assim, vou tirar a roupa toda. Agora, e aí? Hoje não tem como eu ir hoje não. Porque tua mulher tá aí. Viu? Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Manda ele fazer a transferência pra minha conta pra me comprar a geladeira. Que a geladeira aqui tá pifada, viu? Troca só a foto, tá só a geladeira aqui em casa agora. Só a geladeira. Bora comprar, amor, vai comprar geladeira. E aí? E aí? E aí? E aí? Segunda pretensão. E aí? O que é isso?